Todas as manhãs Muitos do meu dia Não consigo te esquecer Diga, meu amor, o que é que eu faço Pra não me lembrar do seu abraço Eu preciso te esquecer Entro no meu carro e ligo o rádio E uma canção me traz você Tudo que eu vejo de bonito Se parece com você Diga, meu amor, o que é que eu faço Eu preciso arrebentar de vez os laços Que me prendem a você Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Vem a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Sempre nos lugares onde vou Alguém pergunta de você Paro no sinal e olho a rua Na esperança de te ver Diga, meu amor, o que é que eu faço Tudo faz lembrar você por onde eu passo E eu preciso te esquecer Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão